11 de maio de 2020, elite dominante correndo como galinha sem cabeça enquanto o golpe do coronavírus se desfaz. Até agora, até as pessoas com seus cérebros mais lavados percebem que algo está muito errado com suas governanças. Governa mente, governo igual a controle, mente igual a mente. Também está claro que a tentativa de usar uma pandemia falsa para impor lei marcial é um tiro pela culatra. Pois forneceu uma cobertura perfeita para que os militares e agentes chapéus brancos, white hats, caçarem os satanistas que sequestraram as governanças ocidentais. Vejam as listas dos políticos e celebridades infectados por coronavírus nos Estados Unidos, Inglaterra, França e muito mais. Mais de 70% deles são judeus. Depois uma fonte FSB anotou, ele está quase certo, mas eles não são judeus, são satanistas. Além disso, não estão sendo infectados pelo vírus comprovadamente falso. Em vez disso, eles estão sendo presos e ou executados. As pessoas que ainda têm dificuldade em entender o fato de que os adoradores de Satanás assumiram o controle do Ocidente precisam olhar para algumas notícias recentes que provam que isso é verdade. Por exemplo, o povo de Israel, por alguma razão insondável, mais uma vez fez do satanista Benjamin Netanyahu seu primeiro ministro. Uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir que as crianças fossem micropigmentadas com identificadores de marca da besta. Na semana passada, Netanyahu disse Conversei com nossos chefes de tecnologia para encontrar medidas em que Israel é bom, como sensores. Por exemplo, todas as pessoas, todas as crianças, quer primeiro nas crianças, elas teriam um sensor que soaria um alarme quando alguém se aproximasse demais, como nos carros. Então, você tem o Congresso do ZEU aprovando um projeto de lei com o número satânico 666 pedindo que os capangas do governo entrem à força nas casas das pessoas. Testem as pessoas quanto ao coronavírus fake e levem seus filhos embora se forem positivos. Não dá para acreditar nessas coisas. Também, estamos recebendo informações alucinantes sobre as linhagens ocidentais dominantes dos satânicos, que vêm realizando guerras mundiais e outros eventos terríveis como parte de seu plano de conquista total do mundo. Por exemplo, agora confirmamos que Adolf Hitler era neto da Rainha Vitória, da Inglaterra. Confirmamos a história que recebemos sobre isso. Detalhes nos links abaixo, com uma inteligência da realeza europeia e do M6 britânico. A história é a seguinte, em 1868, após a morte de seu marido Albert, a Rainha Victoria foi para a colônia britânica da Suíça, com um tal de Sr. John Brown, que era da linhagem Stuart o mesmo que a Princesa Diana. Lá, em 24 de agosto, ela deu à luz Clara Hannover. Clara foi educada pelos jesuítas e era fluente em inglês, francês e alemão. Quando cresceu, Clara Hannover foi impregnada pelo imperialista britânico, Heustem Stuart Stuart Chamberlain. Em 1889, Chamberlain arranjou um casamento entre Clara e um homem chamado Alois Hitler. Ele se tornou o pai substituto do bebê Adolf. Chamberlain também foi o escritor fantasma de Menkampff, de Adolf. Agora, entendam, uma de suas descendentes foi Pamela de Gibbete Urtiu, a mãe de Hillary de Gibbete Urtiu Clinton. Aqui está o que uma fonte sênior do M6 tinha a dizer sobre isso. Sim, a casa de Hannover, como todas as casas imperiais e reais da Europa, comumente, é chamada de nobreza veneziana. Existem abundantes materiais forenses disponíveis em tudo isso. A cronologia da Universidade Estatal de Moscou é provavelmente a mais confiável. Lembre-se de que os governantes da civilização são os que controlam a narrativa e, portanto, a linha do tempo. Também, de que a máfia casariana se infiltrou e corrompeu toda a Europa e a Rússia, daí a prevalência do satanismo, etc. A dinastia Hontschild, Sashigota Hannover, como muitas, é profundamente satânica e defende uma versão bastarda do luciferianismo, que é uma expressão teosófica, etc. Realmente, o que isso significa é que toda guerra é sacrifício de sangue, etc. Essas são as pessoas que faliram com a corporação dos Estados Unidos da América, em 16 de fevereiro e agora estão tentando recuperar o controle, com a ajuda da pandemia. O fato de que todas essas informações ultra-secretas estão sendo divulgadas é a verdadeira razão pela qual a rainha Elizabeth, de fato, está aprisionada no castelo de Windsor, dizem fontes do M6. Na recentemente libertada República dos Estados Unidos da América, fontes do Pentágono nos dizem que quando dezenas de milhares de crianças foram resgatadas dos túneis, O general Mike Flynn teve as acusações contra ele arquivadas e pode conseguir seu emprego de volta, como consultor de segurança nacional de Trump. Em 09 de maio, Trump se reuniu com altos oficiais militares na Casa Branca, logo após as comemorações do dia de vitória na Europa. O que parece é que Flynn, Steve Bannon, o general John Kelly e outros, talvez, realmente, nunca tenham saído da Casa Branca, dizem fontes. Também, o chefe da guarda costeira estava lá por causa da guerra contra os cartéis de drogas, em vez de um chefe da marinha, observam. No entanto, pode haver mais na história do que aquilo que vemos na superfície, uma vez que a marinha realista é leal à aliança anglo-saxônica dos cinco olhos. De qualquer forma, o secretário de Estado, Mike Pompeo, recebeu suas ordens de marcha sobre Israel e China no espírito do Elba, acrescentam fontes do Pentágono e foi enviado a Israel para ler o anto de Mutim para o governo local. Os EUA removeram seus mísseis patriotas da Arábia Saudita e retiraram tropas do deserto do Sinaí, perto da fronteira de Israel com o Egito. Isso coincide com grandes perdas militares da Arábia Saudita no Iêmen, depois que o ex-aliado da República Árabe Unida, revelam fontes sauditas da CIA, fontes do Pentágono, também. Apontam que há uma condenação mundial aos planos de Israel de anexar a Cisjordânia e que é provável que sejam seguidas por sanções da UE. A outra coisa que observaram é que o Iraque tem um novo primeiro-ministro que foi um antigo chefe de inteligência. O Pentágono, também, está forçando Israel a cancelar a construção de uma usina de dessalinização de água com a Rashi Senuampoa, de propriedade do bilionário chinês Li Kassing. Isso coincide com os ciberataques nas instalações de água de Israel, que podem ou não serem originados do Irã. O quadro geral parece ser que a aliança israelense-saudita está desmoronando e que o Egito, juntamente com outros estados sunitas, poderia reivindicar o controle da região, até as fronteiras da Turquia e do Irã. Sob um acordo secreto entre a Rússia e o Pentágono, é seguro supor que a Arábia Saudita não sobreviverá por muito mais tempo como estado escravagista de propriedade familiar. Além disso, sem o apoio do Zewa, Israel não terá escolha, se não trabalhar pela paz. De fontes russas do FSB, também, soubemos que a Federação Russa, D.O.N.S. nº 531.298.725, é uma corporação criminosa privada Hot Shield Baruch Rockefeller Trade Corporation, registrada no Reino Unido, que também é dona da marca Putin. Até seu recente assassinato, Dmitry Anatolyevich Medvedev era o diretor executivo desta empresa privada. Todavia, agora, nossas fontes do FSB observam. Diplomatas russos tiveram um problema ao tentarem entrar no prédio do Conselho de Segurança da ONU, o sistema de passaportes eletrônicos, recentemente introduzido. Não aceitava seus documentos e exigia a apresentação de passaportes soviéticos. O Serviço Técnico do Conselho de Segurança afirmou que considerou o incidente como um caso, todavia, não como um erro. O novo sistema eletrônico se baseia inteiramente em documentos legais internacionais, incluindo a Carta das Nações Unidas. De acordo com a Carta das Nações Unidas, Estados como China, França, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América estão permanentemente incluídos no Conselho de Segurança. A batalha pela Rússia ainda não acabou e Putin está ocupado empurrando o golpe do coronavírus na Rússia numa tentativa desesperada de manter o controle para seus mestres satânicos. Por sua vez, fontes do Pentágono parecem estar reivindicando a vitória, dizendo que o secretário do Tesouro Stephen Nushin coordenará a mudança cambial global. Uma vez que o Zewa são a maior nação devedora do mundo, depois de mais de 40 anos de déficits comerciais e orçamentários, obviamente não está em posição de ditar tal redução. Para isso, devem chegar a um acordo com o Japão, a maior nação credora do mundo. No entanto, o Japão continua sendo uma colônia de Rothschild sob o governo do primeiro-ministro Servil Sinsu Eib. Por esse motivo, uma ação militar conjunta é o A-Japão para eliminar a administração escrava de Eib é uma condição prévia necessária para o GCR, Reset Global da Moeda. Para isso, foi publicada uma convocação para em 15 de maio os candidatos ocuparem as residências do primeiro-ministro, do parlamento, da NHK National Broadcasting Corporation e do Banco do Japão. Na sequência desse apelo, um governo de emergência deverá, então, ser criado. Este governo terá que anunciar ao povo japonês e ao mundo que Fukushima foi um ataque de assassinato em massa patrocinado pelos Rothschilds. Também, terá que expor a falsa pandemia que, agora, está sendo usada para tentar matar as pessoas e subjugar o povo. Uma vez que o governo de ocupação pela máfia casariana seja afastado, o Japão será capaz de reconstruir o sistema econômico altamente bem-sucedido que introduziu após a Segunda Guerra Mundial. Isso permitirá um crescimento econômico de dois dígitos e um baby boom. O Ocidente, especialmente, os Estados Unidos, também, será capaz de reconstruir sua infraestrutura industrial prejudicada, adotando e melhorando um sistema de gestão econômica semelhante. Esperamos que as pessoas do programa Espacial Secreto possam iniciar esse processo, compartilhando um pouco de sua tecnologia futurista com o resto do mundo. Claro, os satanistas não irão concordar calmamente e devemos nos preparar para ataques eletromagnéticos, terror nuclear, guerra de informação, mais armas biológicas e outros caos. Apesar de tudo isso, tenham certeza que os bons lutarão com força avassaladora, até que o planeta Terra esteja livre de milhares de anos de cruel ocupação satânica. Fim.